Olá! No vídeo anterior, vimos algumas definições e propriedades acerca da transformada de Fourier. Nesta sequência, vamos verificar algumas aplicações que são de relevância. Inicialmente, vimos que em um sistema linear e invariante no tempo, a relação entre a entrada e a saída é dada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso. No domínio da frequência, vimos que podemos aplicar a propriedade da transformada de Fourier. Se nós colocarmos todas essas expressões na forma polar, nós podemos verificar a seguinte igualdade, que o módulo da amplitude da saída é igual ao módulo da amplitude da entrada pelo módulo da função de transferência do sistema, por assim dizer. Eu estou dizendo aqui por assim dizer, porque a função de transferência, a rigor, nós fizemos lá com o Laplace, o HDS de um determinado sistema. Na hora que a gente está trabalhando aqui com o Fourier, aqui essa transformada de Laplace, fizemos a substituição S igual a jω, a gente teria o H de ω. Então, a rigor, H de ω aqui, não é a função de transferência, mas seria a resposta em frequência de um determinado sistema. Mas, aqui, isso aqui não vai influenciar na nossa análise esse determinado rigor. Então, o que a gente tem é que o que vai aparecer é o Fourier da resposta ao impulso, o Fourier do H de T, e esse Fourier do H de T é o H de ω, que nós, às vezes, por abuso, nós chamamos isso aqui também de função de transferência do sistema. Trabalhando, é óbvio, aqui pela anotação, que nós estamos aqui no domínio do Fourier. Então, nós temos essa relação com os módulos, com as amplitudes, e temos também a relação com as fases. Então, o que isso está dizendo é que a forma de onda da saída, ela é modificada pela... Quer dizer, a forma de onda da entrada, ela vai ser modificada pela forma... pelo módulo aqui do H de ω. E, também, a fase lá da entrada, ela vai ser modificada pela fase do H de ω. Bem, aí surge a seguinte pergunta. Isso daí acontece com todos os sistemas. Então, imagina que você queira preservar a forma de onda de uma saída. Então, imagina que você colocou um sinal na entrada de um determinado sistema, e você quer que aquele mesmo sinal saia lá na saída. Então, o que a gente está querendo aqui é uma transmissão sem distorção. A gente está querendo manter a forma de onda da entrada. Quais são as condições para que isso aconteça? Bem, a gente pode tolerar uma modificação na amplitude, por exemplo, aqui um G0, e pode tolerar um atraso. Nesse caso aqui, a forma de onda está preservada. Note que isso aqui é um ganho, então você pode aumentar ou diminuir a amplitude, mas a forma não está sendo modificada. Aqui temos um atraso, porque as coisas não são instantâneas. Então, se você colocar algo em uma entrada de sistema, esse sinal vai ter que se propagar, e isso vai levar um tempo para isso acontecer. Mas o que a gente está colocando nesta expressão é que a forma, o x de t vai permanecer com essa forma inalterada na saída. Então, para que isso aconteça, se nós pegarmos a transformada de Fourier dos dois lados, nós vamos ter que y de ômega é g0, x de ômega, e aqui utilizamos a propriedade, o Fourier do atraso, e se fizermos a igualdade com a expressão anterior, de um sistema linear genérico, nós verificamos que o h de ômega é dado por esta expressão, g de zero, o ganho elevado a menos j ômega td. Então, isso aqui significa que o módulo do h de ômega é constante e a resposta em fase é linear, ela vale menos ômega td. Por que isso significa? Significa que para que um determinado tipo de sistema não distorça as formas de onda da entrada, ele tem que ter estas características, a resposta em amplitude constante e a resposta em fase linear. Se ele não tiver essas duas características, significa que as formas de onda que você colocar na entrada, elas vão ser distorcidas na saída. Então, aqui nós temos estas condições, um módulo constante e uma fase linear. Nós ainda podemos definir na análise dos sistemas desse tipo uma coisa que a gente chama de atraso de grupo ou atraso de envelope como sendo negativo da derivada do argumento do h de ômega e nós observamos, se nós aplicarmos essa definição, atraso de grupo para um sistema que não realiza distorção, ou esse atraso de grupo vale o td. Então, ainda nós poderíamos acrescentar um sistema que não realiza distorção, transmite sem distorção, ele tem amplitude constante, a fase linear, e o atraso de grupo é constante, ele vale td. Isso significa que todas as componentes do sinal, se a gente for pensar um sinal com vários componentes em frequência, elas vão ser igualmente atrasadas por td. Então, isso daí é algo que, em geral, é difícil de alcançar, mas o que a gente pode considerar é que, para que você tenha transmissão sem distorção, é que essas condições, elas pelo menos sejam válidas em uma determinada banda de interesse. Então, nós vimos que você tem uma certa frequência que concentra a maior parte da energia do sinal, e se essas condições forem satisfeitas aí, onde o seu sinal está definido, isso daí vai ser satisfeito, você teria uma transmissão aí sem distorção. Bem, usando esse conceito de transmissão sem distorção, nós vamos aqui passar para os filtros ideais. Então, tem situações que você quer limitar o espectro de um sinal e que você vai usar filtros para isso. Então, imagina lá que tenha frequências lá que você queira eliminar, e você vai lá e passa por um circuito e vai pegar e eliminar partes do espectro. Bem, aí você tem os filtros reais, que são feitos a partir dos componentes eletrônicos que vocês estudam ao longo do curso, e nós temos os filtros ideais, que são modelos que permitem fazer uma análise de uma forma mais simples. Filtro ideal não corresponde a um filtro real, mas a ideia é que o filtro real a gente torne ele o mais próximo possível de um filtro ideal para que os modelos da gente sejam mais próximos da realidade. Então, o que é que um filtro ideal faz? Basicamente, ele permite que você tenha transmissão sem distorção em uma determinada banda, e ele suprime totalmente o que está fora dessa banda. E a gente tem alguns modelos principais. O modelo passa baixas, o modelo passa altas, passa faixas e o rejeita as faixas. E aqui as siglas em inglês correspondentes. Aqui nós temos inicialmente o filtro passa baixas ideal. Note que aqui as frequências superiores a W radianos por segundo são eliminadas, e as frequências que estão entre zero e W elas são multiplicadas aqui por um. Então, o que é que está acontecendo? Você tem algo ideal na banda, você está querendo manter, e está eliminando completamente o que está fora da banda. E a fase dele é linear, já que é um sistema ideal, não realiza distorção. Então, isso daqui vai ter a correspondente resposta ao impulso, H de T. Note que é algo que tem uma parte negativa, então você vai ter um sistema aqui que é não causal. Da mesma forma, você pode definir outros tipos de filtro. Este aqui é o filtro passa alta, essa segunda figura. Note que as frequências acima de W, elas passam totalmente. somente só as baixas frequências de zero a W, que são eliminadas. O que nós vamos ter mais aqui? Este último aqui é o filtro passa faixas. Note que somente as frequências que estão em torno aqui de uma determinada faixa, de uma determinada banda, elas vão passar. Todo o resto, para cima ou para baixo, elas vão ser eliminadas. Então, esses são alguns modelos de filtros ideais. E o que se pode verificar é que esses filtros não são fisicamente realizáveis, porque eles têm uma parte negativa na resposta ao impulso. Então, eles vão ser sistemas que não são causais, e, portanto, eles não vão ser fisicamente realizáveis. A gente pode verificar isso, se tiver parte negativa e no HDT não é realizável. E também tem um critério chamado critério de Palli-Wiener, que diz que se esta integral, para ser fisicamente realizável, tem que ser desta forma. Ela tem que ser menor do que infinito. Se for algo que tem da infinito, então o filtro não é fisicamente realizável. Bem, prosseguindo, o que a gente faz, então, para tornar um filtro fisicamente realizável? Ele não pode ter a parte negativa. Então, a gente teria que ter alguma coisa como o que está colocado aqui. Então, você pode ter um truncamento. Então, se fez um truncamento, ele vai começar aqui a partir do zero. E se a gente conseguir fazer com que eles sejam o HDT, essa versão truncada, que eles sejam bastante próximos, então você vai ter uma boa aproximação de um filtro ideal. O que você pode fazer para isso? Uma das ideias é você aumentar esse TD. Porque quanto maior o TD, significa que esse zinc está mais para a direita. E isso significa que a cauda que você vai ter que eliminar, ela vai ser bem pequenininha. Então, H de T e o H chapéu vão ficar relativamente próximos. O inconveniente é que, na hora que você aumenta o atraso, você vai diminuir. E você vai aumentar o tempo de resposta do seu filtro. Vai demorar mais para responder. Passando dos filtros, nós ainda temos algumas definições. Nós vimos que, lá nas séries de Fourier, tinha o teorema de passeval, que permitia que a gente calculasse a potência de um sinal a partir das séries compactas e exponenciais de Fourier. Aqui, a gente tem também um análogo para a transformada. Então, nós aqui temos sinais de energia que possuem uma energia x. Nós podemos calculá-la no domínio da frequência a partir da transformada de Fourier. Isso aqui é o teorema de passeval. Então, aqui, nós calculamos 1 sobre 2π integral do menos infinito a infinito do módulo de x de ω ao quadrado de ω. Se fizermos a transformação ω igual a 2πf, nós temos aqui essa mesma expressão da energia com a frequência agora em hertz no lugar de radianos por segundo. Temos ainda algumas outras interpretações. Nós podemos chamar o módulo de x de ω ao quadrado de densidade espectral de energia. E aí, a energia é a área da densidade espectral de energia. A interpretação é a expressão continua a mesma. A gente só está interpretando de outra forma. E tem simplificações. Caso você tenha sinais pares, quer dizer, sinais reais em que você vai ter o módulo do x de ω como uma função par, então a gente pode simplificar um pouco. Temos ainda algumas definições ligadas à banda. Então, sinais, a maioria deles, se temos um sinal que tem uma limitação no tempo, ele vai ter uma... ele vai se estender até o infinito no domínio da frequência. Então, a gente diz que o espectro dos sinais, da maioria, dos sinais que existem na nossa vida prática, eles vão estender até o infinito. Por quê? Porque sinal limitado no tempo é ilimitado no domínio da frequência. Mas a energia deles é finita. Então, o espectro vai tender a zero quando o ω for tender ao infinito. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso suprimir algumas componentes acima de V Hz, por exemplo, com pouco efeito no sinal original. Então, na realidade, a gente está dizendo, olha, eu vou usar aqui algum critério e vou ver qual é a parte do espectro que realmente contribui para aquele sinal. que nós chamamos esse B de largura de banda essencial. Então, para estimar isso daí, a gente pode, por exemplo, usar um critério que depende aí de cada aplicação. Nesse caso aqui, eu poderia considerar a faixa de frequência que contém certa percentagem da energia total do sinal. Por exemplo, 95%, 99%. A gente poderia pensar em algo desse tipo. Temos ainda aplicações em telecomunicações e uma das aplicações que é bastante importante é a modulação. Então, sinais que provém de uma fonte de informação como o transjutor, eles são chamados de sinais em banda base. Você poderia pensar, você está falando no microfone, você tem um sinal em banda base. sinais digitais em banda base, eles podem ser transmitidos através de cabos ou fibras ópticas. Mas, se você for fazer uma transmissão através de um enlace de rádio, irradiar através de uma antena, isso aí não vai ser adequado. Porque você tem uma relação entre o comprimento de onda e o tamanho da antena. Então, para você ter antenas menores, você vai ter que ter frequências maiores. Então, uma das alternativas que você faz é deslocar o espectro que está em banda base, em baixas frequências, para frequências mais altas e vão ter comprimentos de onda menor. Então, nós chamamos isso de comunicação comportadora e tem vários tipos de comunicação comportadora. Nós temos as tradicionais AM, FM e PM para sistemas analógicos e tem uma infinidade aqui para sistemas digitais. A mais básica de todas é a modulação AM. Isso daí vocês estudam nas disciplinas de comunicações, princípios de comunicação, princípios de telecomunicações. E o que você faz basicamente no AM é multiplicar o seu sinal, o M de T, por uma portadora, um sinal senoidal, um cosseno de ωCt. Então, o que você faz? Multiplicando o M por um cosseno, lá no domínio da frequência, você desloca o espectro de Fourier. Então, se ele estava de zero até 2πB radianos por segundo, ele vai estar agora centrado na frequência ωC, que é a frequência da portadora. Então, você pode escolher essa frequência bem grande, de forma que você possa colocar o espectro lá no ponto que você deseja. no domínio do tempo, o que está sendo feito é isso, multiplicação do sinal senoidal, quer dizer, do sinal que você quer modular por uma portadora senoidal. E o que vai acontecer é esse deslocamento daí. E tem alguns detalhes aí das bandas que não vêm aqui ao caso, mas você pode transmitir esse sinal modulado através da sua antena e, para recuperá-lo de volta, você pode pegar e multiplicar esse sinal novamente pelo cosseno. Então, na hora que você multiplica pelo cosseno, você vai ter um cosseno ao quadrado e aqui você tem o m mais o m cosseno de 2ωCt na hora que você aplica a identidade trigonométrica. Tirando a transformada de Fourier, nós vemos aqui o m de ω e aqui o m de ω mais 2ωC mais m de ω menos 2ωC. Observe que eles estão representados aqui nessas figurinhas, os espectros de amplitude. nós temos aqui o m de ω que está colocado aqui e o m de ω menos 2ωC aqui e m de ω mais 2ωC desse lado. Se a gente quer recuperar o sinal, o processo de demodulação, o processo inverso da demodulação, o que você tem que fazer? Eliminar esse espectro que está nessas bandas mais para cá e manter o que está aqui. Isso pode ser feito através da aplicação do modelo que a gente viu do filtro passa-baixas ideal ou poderia ser um filtro real. Então, aplicando isso aqui, nós vamos eliminar essa parte do m cosseno de 2ωCt e ficamos aqui com o meio de m de t, que é o sinal m de t com uma pequena redução de amplitude que pode ser corrigida facilmente. Então, este aqui é um processo conhecido como demodulação síncrona ou coerente que ele é usado nesse tipo de modulação a m de S, B, S e C. Bem, aí tem um outro tipo de a m que é o que é mais utilizado na prática que o que se faz é mandar junto com o m cosseno de 1ωCt uma portadora senoidal, uma a cosseno de 1ωCt. Isso daqui resulta nesta expressão e no domínio da frequência faz com que, além do deslocamento do sinal para a frequência 1ωC, você acrescente dois impulsos. Então, esses dois impulsos são esse cosseno a mais que você está mandando aqui. Então, você está mandando junto a portadora. O que é que isso faz o efeito prático disso aqui? Você está pegando o m, está somando com o a, então, você está deslocando e observe que na hora que você multiplica pelo cosseno, o seu m, a sua informação, ela está aqui no envelope. Está aqui no envelope. Então, se você subir isso aqui o suficiente para que não aconteça isso, está colocado aqui embaixo. Se a informação está no envelope, você pode usar um método chamado de detecção do envelope para você conseguir recuperar o sinal. Então, esse é um método bem mais barato de se fazer e, com isso, você pode pegar e demodular um sinal AM através de um circuitinho como esse, em que você tem um diodo e uma malha RC. O que é que isso daqui faz? Isso aqui faz com que você consiga seguir o envelope e conseguir recuperar o sinal através de um circuito relativamente simples. Se ele for bem calibrado, você consegue recuperar. Então, é isso que é feito. Em geral, você manda a portadora junto com o sinal e faz com que você tenha um circuito simples na recepção para poder recuperar o sinal. Tem várias outras aplicações que a gente poderia relacionar com a transformada de Fourier, mas isso aqui é só uma visão inicial, já que estamos no curso de análise de sinais e sistemas e que, à medida que vocês forem avançando no curso, vocês encontrarão aplicações da transformada de Fourier e utilizarão aí nos seus respectivos domínios. Por exemplo, lá em circuitos elétricos 2 e 3, verão aí os conceitos de impedância, está relacionado a isso. Circuitos 3 também tem bastante coisa aí relacionada. Princípios de comunicações também, princípios de telecomunicações. e é isso. Mencípios de telecomunicações aí e aí e aí O que é isso?